A bola cai ao terreno e põe pela linha de lado, o arremesso pertence ao América em ascensão pela direita da sua ofensiva com falta também de Amarildo sobre Jorge Cobra Jorge para Amaro, Amaro tenta invadir pela direita a bola sobrou na área do Botafogo para Calavão intermediária no prolongamento da área deixou com Antoninho, cruzou o Antoninho põe na área, aterra Calavão pela ponta direita GOOOOOOOL! 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 Em geral, acho que é uma forma rápida e sincera do jogador ouvir o que você tá sentindo Aqui é que tá alegria, aqui é que o pessoal se revela GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A minha relação com o Geraldino era bem direta eu sempre fiz muito gol, então todo gol que eu fazia eu ia lá neles GOOOOOOOL! 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 que pra você ainda tem na descrição o que já a gente士 vai tomar minha vida palilage, mas vai tomar no cu, será legal pra cadeira! Isso acho que a galera que queria fazer eu fazer mais gol Deu várias vezes vontade de pular daquele fosse e cai lá em cima mas não tinha como voltar, então não dava pra fazer essas maluquices Aqui é a geral onde fica o Geraldino. O torcedor da geral fica aqui, toma sol. Se chover, toma chuva. O Geraldino era a expressão ali do Don Quixote, né? Ali era um momento de sonho, o único momento de sonho da vida desse Don Quixote, né? Que estava ali, os munhos de vento tinham ficado lá pra fora e ali ele tinha um momento que ele poderia sonhar realmente. O Geraldino não serve ao novo Maracanã. O lugar dele é no pay-per-view do subúrbio. Eles já falaram pra mim, ah, mas é que o cara que estava na geral, ele não conseguia ver o jogo. Aí, ah, não, mas agora consegue ver o jogo melhor. Consegue quem? Hoje o futebol é business, é negócio. Então nem eu sei de quem é o Maracanã. Sei que não é meu. Então a lógica fria desses tecnocratas que não entendem nada, ela é cruel. Eu só não digo que ela é burra, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas ela é cruel. O fim da geral é o fim de uma concepção de um estádio e é a derrota de um projeto de cidade. O fim da próxima. Obrigado.